Mas se você fica alimentando ódio, alimentando preconceito, ou seja, eu fico imaginando como sofre uma pessoa com ódio. Eu acho que nem dói, mas que tem úlcera, sabe? Eu acho que pode ter até outra doença, porque não é possível. Eu se pudesse falar para essas pessoas que têm preconceito, eu diria, ó, felicidade, ou a gente reparte, ou a gente perde, porque não é possível a gente ser feliz sozinho. Então vamos socializar essa felicidade com todo o povo brasileiro. É tão melhor a gente ser bom, é tão mais leve a gente ser bom. Então eu faço um convite para você que tem preconceito, para você que acha que só você tem direito, abra um pouco o seu coração, a sua cabeça, a sua alma.